E aí galera, beleza? Para quem não me conhece, sou Josias Colella do canal Águia Branca Arte Mateira e hoje estarei fazendo um vídeo para mostrar a vocês uma aquisição que eu fiz lá na cutelaria Casa da Árvore, isso mesmo, lá do meu amigo. Coisa boa, hein? Já quero já parabenizar, né? O pessoal ali da Casa da Árvore, né? A cutelaria Casa da Árvore. Chegou, né? A encomenda, está tudo certinho, bonitinho. Essa é a nova aquisição, né? Um abraço para o meu amigo Lucério Santos, né? Que é o cutelheiro. Então é isso aí, né? Eu estarei mostrando ela, né? Estarei abrindo ela e mostrando ela para vocês de primeira mão. Beleza? Estarei usando aqui a minha faquinha de pescoço, né? Aqui é o remetente dele, né? Lucério Santos. Lucério Gomes do Santos. E aqui é o meu, né? Josias Colella, bonitinho. E discute aí, se eu estou gravando em casa, né? Nesse horário, é assim. Você vai gravar, dá um silêncio. Quando você começa a gravar, é caminhão, é carro, é ônibus. Só falta só avião. Mas é assim mesmo, né? Infelizmente, é assim mesmo. Pois é, pois é, pois é. Então é isso aí, né? Vamos estar, né? Abrindo, né? Primeira mão para vocês aí. Bem lacradinha, bonitinha. E aí? Essa é a bainha. Aí você já deve imaginar, né? É a Tatu. É isso mesmo. É a faca Tatu. A tatuquilaria Casa da Árvore. Ei! Olha ela aqui. Está bem lacradinha. Bem bonitinha. Pois está abrindo, né? E amanhã, amanhã eu estarei indo para o mato, né? Aí eu vou levar ela comigo. Para nós darmos uma testada na mel lá. Para ver como ela se procede, né? Para ver como ela se procede, né? Eita, coisa boa, hein? Coisa boa. Eita, é isso aí, hein? Tatu. Está vendo aqui, ó? É a Tatu. E aqui? Ó, que legal. Curtelaria Casa da Árvore. E o meu sobrenome, Colela. Eita! Muito obrigado, garoto. Valeu mesmo, hein? Gostei demais, viu? Essa foi uma surpresa boa, hein? Eu não esperava que você ia pôr Colela aqui. Eita! Mas é assim mesmo, né? É surpresa e mais surpresa. Olha aí a bichinha. Olha aí a bichinha. Eita! Amanhã eu estarei... Vou para o mato. Aí eu estarei levando ela. Aí eu vou tentar fazer... Fazer algumas... Cortar algumas madeiras. Alguma coisa para ver como ela se sucede, né? E ela vem tudo vernizada, né? Isso! O verniz é o que protege para ela não enferrujar, né? É isso aí. Eu estarei dando uma... Vou aproveitar aqui... A minha limbra. Vou dar uma limadinha aqui, entendeu? Só para mostrar para vocês... Que o verniz... Está vendo? Aqui sai o verniz, olha. Espera aqui. Eu estarei, olha. Ei! Ei, olha. É por causa do verniz, né? Aí amanhã eu vou tirar o verniz dela, todinho. Aí eu estarei usando, né? Eu tenho a... Eu tenho a pequenininha. Essa é de pescoço, né? Que é o que eu ganhei. É, essa eu ganhei. É! Agora tem essa aqui, olha. Essa aqui de São Nova aqui, olha. Que é a tatuzinha do meu amigo Lucélio Santos. Vai ser de muito... Muito baúso ela. Vai ser muito baúso. A tatuzinha da casa da árvore. É, rapaz. Eu estarei fazendo, não, um cafezinho, né? Porque, ó... Dá pra vocês verem a faixa aí. Fazer um cafezinho ali. Comemorar, né? Comemorar aí a chegada da tatuzinha. Da tatu, né? Tatuzinha menor. Essa é a tatu. Vai ser de muito bem uso. É, da cutilaria, por causa da árvore. Aí amanhã eu vou estar no mato. Aí eu vou dar uma... Uns testes nela aí. Beleza? Aí eu vou falar pra vocês aí. Mas enquanto isso... É uma boa faca. É. Pelo... Pela pegada. Tem uma boa pegada, ó. Entendeu? Tem uma boa pegada. E o corte dela também tá bem afiado. Entendeu? Tá bem afiado o corte dela. Eu não vou nem cortar no papel, porque ela tá com verniz por cima. Entendeu? Que é pra proteger nela, né? Mas amanhã eu vou estar tirando, né? Aí sim. Aí eu vou testar o corte dela. Vou testar tudo dela. Beleza? Aí eu vou subir pro YouTube, né? Porque esse vídeo aqui é um vídeo rápido, né? É por isso que eu subi pro... É por isso que eu fazia o do YouTube. Aí eu vou... Né? Vou estar mostrando pra vocês ela no... No meio do mato. Fazendo uns testes com ela aí. É isso, Josia! E as horas já vai passando, né? Olha lá. 10 minutos já quase. E aí, seu Josia! A gente usa muito... Deixa eu levantar a mão um pouquinho aqui. Vou dar um baixo mais. A gente usa muito... Esse tecido carbonizado. Aí no canal aí. Se você for no canal. Eu estarei... Estarei mostrando como é que se faz ele. Ele é facinho. Você fazer. E é facinho também. Pra você estar, né? Fazendo fogo com ele. Sim, ó. Já pegou. Ó. Tá vendo? Se você não tiver o algodão... Você pode usar também o... O bombril. Entendeu? Só que com o bombril... Ele é mais difícil você fazer fogo. O bombril ele é mais difícil. Entendeu? Você até consegue. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer. Mas ele é mais difícil. Entendeu? Por quê? Aí ele pega e apaga. Porque tá... Aí vai depender do quê? Do clima, né? Porque tá meio frio mesmo. Aqui tá meio frio em São Paulo. O que choveu... Tá meio úmido. Mas você consegue. Entendeu? Você consegue. Você consegue. Você vê que ele acende e depois apaga. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Você acende ele. Tá vendo? Você deu logo um monte de lugar. Tá vendo? Aí, ó. Ele pega, mas apaga por causa do frio. Tá um tempo frio, né? Tá um tempo frio. Tá um tempo frio, né? Mas você... Se você continuar batendo ele, vai chegar uma hora que ele vai pegar. Aí, ó. Pegou. Tá vendo? Ó. Então, o pombril, o pombril, também a gente consegue fogo. Sabe fogo? Deixa eu arrumar aqui pra vocês virem aqui. Uá. Aperta ele. Aperta ele, não cai fogo. Aí. Tá vendo? Tá vendo como que é fácil fazer fogo? Não é difícil, entendeu? Mas aí é assim mesmo, né? Eu estarei... É, apagou. Eu estarei fazendo o outro fogo. E tá passando o gás aí. Não tem jeito. Me desculpe aí. Infelizmente, é assim. Entendeu? Mas, vou voltando no assunto. Eu achei muito 10. O meu amigo Lucélio Santos, eu tiro o chapéu pra ele. Ele tá de parabéns. Eu gostei muito. Entendeu? Você pode ver que eu posso usar a perda de meira com ele. Entendeu? Eu não sei se com... Na perda, eu consigo faísca, né? Mas na perda de meira, eu consigo. É. Eu não sei se você não consigo, né? Mas, como eu disse a história, né? Aí eu tenho que fazer o teste, né? Aí eu já não consigo. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Fazer, né? Aí, ó. Tá vendo? Ou seja, ele é de ar, é carbono, mas só aqui, com uma pedra eu não consigo. Por quê? Por quê? Porque a pedra, ela é muito dura, entendeu? E tem que ter um aço duro. Que nem isso aqui, ó. Isso aqui também, ó. Isso aqui é um procreado de lima. Pra mim tirar a faísca. Ó. Tá vendo? Dá pra fazer ver aí? Dá, né? Então. Isso aqui é... Faz parte do meu EDC. É. A chave do meu carro, né? E essa lima aqui, que é pra mim testar as pedras, quando eu acho no meio do caminho, né? E pra limar... Alguma... Afiar alguma ponta de faca. Ou afiar alguma chave de fenda, alguma coisa assim, né? Então, é... Hoje eu tô fazendo um vídeo diferente, né? Eu tô fazendo um vídeo, assim, exclusivamente no meio do mato, né? Eu queria estar no meio do mato hoje. Eu até arrumei as coisas pra ir. Mas com um bocado do tempo, houve um imprevisto. E eu não podia ficar devendo um vídeo pra vocês, né? Então eu falei, eu vou ter que fazer em casa, né? Eu até peço desculpas pros meus amigos, meus inscritos aí. Que eu não fui pro mato. Tô fazendo em casa, né? Na correria do dia a dia, aí o pau que pode, né? Mas é assim, é sempre pensando em vocês aí, né? Está levando uma coisa diferente, né? Uma coisa nova, né? Porque é assim, o YouTube tem vários canais aí que eles ajudam bastante, né? A gente a aprender as coisas, né? Então, o que acontece? A gente aprende alguma coisa, né? E reposta pra vocês. Me desculpe, tô em casa. É isso aí. Mas é assim mesmo. Vamos abordar o assunto que era a faca, né? Vamos lá. Eu estaria acendendo aqui o... Estaria acendendo aqui o fogaleiro. Beleza? Estaria usando aqui... O fogaleiro aqui é perdoneiro, né? Na verdade, não é perdoneiro. É ferro célio, né? É. Já acendeu. Já acendeu. Levantar um pouquinho. Gravar sozinho é isso, né? Você tem que se virar e tudo, hein? Pelo jeito aqui o vento vai ser forte, hein? Tentar fazer aqui um... Um arranjo aqui. Vai fazer um arranjo aqui, né? Tá no vento, né? Fazer um arranjo aqui. É, tudo improvisado. É, tudo improvisado. É, olha lá. É que ficou bonito o arranjo aí, né? Troquei uma... Troquei aqui uma... O rodo da mulher, ó. É. Entendeu? Olha. Tudo isso pra não ter corte. É, não tem corte. Não tem corte, entendeu? É um vídeo... Então é isso aí, galera. Já quero, né? Estar agradecendo... A todos vocês aí. E também ao meu amigo Lucero Santos. Por ele ter colocado o meu nome aqui, ó. Dá pra focar? Dá, né? Aqui, ó. E aqui é CCA, ou seja, Cotularia Casa da Árvore. Do meu amigo. Ei, Lucero Santos. Muito obrigado. Valeu mesmo, hein? Tá de nota 10 pra você, viu? Até mais de 10, né? Mas, ó. E aí, ó. E aí, ó. Também, ó. Eu gostei muito da... Aqui, da bainha. Aí, ó. Dá muito da bainha. Ó, um... Ótimo, né? Você tá carregando. Pode aqui no peito, né? Você tá aqui no peito. E... Aqui no... No cinto, né? Também você pode colocar ela, né? Amanhã, eu estarei no mato pra levar ela. Amanhã, eu preparei o dia pra mim ir lá pro meio do bainha. Do meio do mato, né? Então, eu estarei levando ela. Aí, você tá ali fazendo, né? Aí, eu estarei mostrando pra vocês, né? O andar da carruagem, né, meu? Olha. Ela tá cortando, que é uma beleza. E ela ainda tem verniz aqui, né? Mas amanhã, eu vou... Vou mostrar a ponta do verniz aqui. Porque eu vou fazer uns testes nela. Aí, quando vier fazendo uns testes, o verniz vai sair. Beleza? Então, meus amigos. Desde já, muito obrigado mesmo, né? Por tudo, né? Deixa eu levantar a mão um pouquinho aqui, seu Josi. Aí... Muito obrigado a todos vocês aí. E... Do outro lado da telinha. Que estão aí inscritos no canal. Meus inscritos. Obrigado. E se você gostou aí desse vídeo... É um vídeo... Era pra ser rápido, né? Era pra ser rápido. Mas... Não tem como, né? Você quer mostrar uma coisa, né? Não tem como. Amanhã, eu vou no mato. Eu vou estar medindo ela certinho. Vendo a... Né? A lâmina. Vendo a... O cabo, né? Estou me passando pra vocês. Sei que eu... Eu gostei. Tá de parabéns, o meu amigo Lucero. Tá de parabéns mesmo. Eu gostei dessa faquinha. Entendeu? É uma faquinha, ó. Que ela é... Reforçada, você vendo? Ela deve ter aqui uns... Cinco milímetros, seis milímetros, mais ou menos. Pelo... Pelo que eu tô vendo aqui, entendeu? Ou seja, é uma... É uma lâmina que... Aguenta umas pancadinhas. É... Aí amanhã eu estarei dando uma judiadinha dela, né? Só pra teste, tá? Só pra teste. É... Porque a gente tem que... Testar... Pra quando a gente estiver no meio do mato que precisar... Ela suplir a necessidade, não é isso? Então a gente tem que testar antes, né? Numa boa, sem pressa. Aí no dia que a gente estiver numa... Que estiver numa precisão mesmo, né? Aí sim, aí a gente... A gente pode contar porque... Ela já tá passando o teste, né? E eu falo demais, não é isso? É... Eu tenho que falar... Ah, ó, de novo. Escutar o textal de né, 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 né? É um costume meu. É um sotaque, né? Ai, de novo. Eu vou ter que parar com esse sotaque aí. Porque senão daqui a pouco ele vai falar... Poxa, você não cansa de falar... Né? Né? Mas é o quê? É um costume, né? Mas... Ai, de novo, né? Mas é assim mesmo. Eu tenho que... Me auto-administrar a minha mente, né? É, né? É, não tem jeito, né? Mas é isso aí, galera. A todos vocês aí, um forte abraço, né? Eita, olha. O cafézinho tá quase pronto. Então eu não posso me despedir de vocês... Sem antes oferecer um café pra vocês aí, né? 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 Pois é, meus amigos. A todos vocês, um forte abraço. É, de coração mesmo. O meu canal, ele é pequenininho, certo? Mas é assim. O vídeo é feito com carinho, dedicação. Porque eu procuro, certo? Fazer o melhor pra vocês aí. Pra passar pra vocês. Porque o nosso planeta depende de vocês do outro lado. É, do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Por quê? Amanhã e depois, a nossa vida, ó, acaba. Aí vocês vão continuar. Então, a gente tem que estar aprendendo. Ei, cafezinho bom, né? Vou até... Vou dar um pausa aqui que eu vou levar o celular pra ali. Pois é, galera. Olha o cafezinho. Olha o cafezinho. É isso aí. É isso aí, galera. É o cafezinho. É que quebrou o cabo aqui, entendeu? A gente tem que usar alguma coisa aqui pra poder estar. Deixa eu levantar de novo aqui, né? De jeito, né? É isso aí. Vou tomar um cafezinho aqui, né? Aê, aquele cafezinho saboroso. Feito na... Feito aqui na... Cafeteira italiana. E vamos voltar de novo pra lá, pra lá estar... Né? Vai. Ó. Dá certinho. Deixa eu levantar um pouquinho ali. Tá muito baixo, né, Sr. João Dias? Tá muito baixo. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Aê. Vamos, galera. Então... É isso aí. Mais um vídeo. De... Vários vídeos, né? Estão servindo? Um forte abraço de Josi Colela, do canal Águia Branca. Fique com Deus. Mais um vídeo de... Vários vídeos. Tchau, tchau. Saúde. É nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.